Carlos Mariano de Gago? Sim, também apanhou. Coitado do senhor. Bem, tenho que ir falar com o almeirinho. Diga. Olha lá o Daryl, o que é que se passou por aqui? Pá, eu tive uma viagem de um dia e meio. Não pude estar cá. Estou a tentar organizar a delegacia, mas... Se calhar o senhor já sabe sobre... Os eventos recentes, daqui em Blackwater. Mas os eventos recentes, fui eu que andei aqui ontem aos tiros a... Pessoas que diziam que a cidade era deles. Pois exato, era mesmo isso que eu queria falar consigo. Eu e um delegado aqui, o delegado Montese. Que para acaso é até filho do lado do... Sim, da senhora antes, sim. Exatamente. Tivemos aqui uns problemas com esses indivíduos que atendem-nos a apontar a armas e tudo. Tivemos de expulsar o Blackwater, mas eu com a minha lábia consegui convencê-los a deixar-me ficar à experiência. Mas claro que vim a falar consigo sobre isto. Mas olha lá, oh Dero, mas deves alguém, alguma coisa a essa gente... A questão é que eles estavam a apontar armas contra as nossas cabeças. Certo. Eu tive que me desvencilhar com a lábia. Obrigado. Eu ontem já falei com os delegados lá de Valentine e viemos aqui a correr. Resolvemos o assunto. Um deles levou uma bala na cabeça, não sabemos se sobreviveu ou não. E os dois restantes, um deles eu já conversei com ele, o Tio Doro. E o outro homem, acho que era um mexicano, pulou a nadar para Rhodes. Mas olhe que as pessoas aqui do Blackwater não estão a gostar muito de... Certo. Por isso é que eu já emito. ...de interferência de Valentine. De ter o quê? A interferência de Valentine. Certo. De delegacia inteira. Pronto. A delegacia de Valentine teve que intervir porque as gente do Blackwater aparentemente não se sabem comportar. Bom, de qualquer das formas eu marquei uma reunião com as pessoas hoje aqui. Portanto, eles já estão preparados para isso. Quem quiser aparecer e discutir o futuro da cidade é bem-vindo. Quem não quiser, bom. Só faz falta quem cá está, não é verdade? É aquilo que se costuma dizer. Estarei cá, senhor Moshu. Certo. Bem, eu vou só lhe preparar-me e volto já. Tudo bem. Pronto, malta. Então é assim, as novidades do Moshu. Ele está com muita febre mesmo. Muita febre. Tipo, pá, não se percebe. Tipo, fizeram-lhe análises. A doutora teve-nos a dizer que não sabe porque é que as análises dele estão assim. Tipo, há uns valores que estão muito elevados. Não é suposto. E ela vai tentar perceber. Porque ela diz que, tipo, provavelmente aquilo que está muito elevado é aquilo que está a causar a febre dele. Pá, ele está mesmo com muita febre. Está, tipo, aí com 40 graus de febre. É muito grave mesmo. Portanto, não sei, malta. Não faço ideia. Não sei. Ele vai lá ficar hoje. Pá, como vocês devem calcular, eu não estou fixe. Já, foi hoje. Tipo, nós... Pá, ele não comeu. Ontem à noite deixou de comer. E hoje acordou assim. Pá, tipo, foda-se. Sei lá. Eu tenho medo que lhe aconteça alguma coisa. Como é lógico. Não sei mesmo. Mas também vos digo uma cena. Tipo... Se acontecer uma cena ao Mushu, eu não vou... Eu tão depressa que eu não tenho outro animal. Tipo, não... Não quero mesmo. É uma grande merda. Mas pronto. Pá, a única cena que me descansa minimamente é que nós fizemos exatamente aquilo que nos competia, tipo, com ele, não é? Foi tipo... Foi... Falar com... Vão... Levá-los imediatamente ao... Levá-los imediatamente ao hospital. Pá, pronto. E ele agora está lá. Vamos ver se ele fica melhor. Eles já estão tipo a dar-lhe medicamentos e não sei o quê. Vamos ver se ele fica melhor. Não sei o que é que ele possa ter. Vamos fazer a ecografia e tudo mais. Não sei. Era suposto irmos vê-lo hoje. Mas acho que já nem vamos conseguir ir vê-lo hoje. Uma merda. Mas pronto. É o quê? O Sr. Marshall, o Richard. Sr. William. Como está? Então homem, eu ouvi dizer que se ia mudar daqui. É verdade. Então mas e... Estou lá mas estou cá. Ah está lá Itacá? Então como é que isso funciona? Estou lá por ter ido para Saint-Denis e continuo aqui com o salão do Blackwater. Ah é? Mas parece que não sabe as regras da cidade, não é? Quais são as regras da cidade? Pois oh Sr. William. É que isso é um bocado estranho de você ter dois salões ao mesmo tempo homem. E não sei se aqui Blackwater vai muito nessa conversa vou-lhe ser sincero. Mas pronto. Isto penso é uma questão de se falar. Certamente. Eu irei arranjar duas pessoas para ficarem com o salão. Certo. Pronto. Eu não vejo o porquê não. Mas quais são as regras da cidade, Sr. Dero? O Sr. estava a andar a calvalgar dentro da cidade, não é? Certo. Mas já porque isso dá multa. Ah dá multa. Peço desculpa então. Então vive aqui há quanto tempo para não saber isso. Olha eu sempre vi toda a gente a cavalgar aqui e nunca lhes foi passada uma multa. Pois mas a questão é que o Lima cortava umas asas mas isto agora vai ser diferente. Cortava umas asas. Diga. Acalma-te lá. Oh Sr. Richard. Sim. Então já ouvi dizer que eu não teve aqui uma situação qualquer em Blackwater. Pois. É. Aparentemente algumas pessoas em Blackwater achavam que eu me tinha vendido a Sandani. Vai-se lá saber porquê. Não sei quem é que andou a espalhar esses boatos. Olha só vou dizer mais. Sim. Os boatos correm dizem que você invadiu Blackwater. Ah eu invadi a minha própria cidade. E fiz dois mortos. Dois mortos. Quem é que foram os dois mortos que eu fiz? Ah pelo visto foi o Sr. Jamal e o Sr. Pablo. Eu não sei. O Sr. Pablo é um mexicano. Exatamente. O Sr. mexicano foi a nadar daqui para fora. Se ele morreu no rio eu não faço a mínima ideia homem. Mas eu sei que partiu daqui com vida. Quem me disse e também fiquei com a sua reação. Neste caso não faz qualquer sentido você estar a invadir a própria cidade do seu coração. Claro que não Sr. William. Aliás eu até lhe digo mais o que é que se passou aqui. Vou lhe dizer muito direto. Eu gostava de tentar perceber. Pronto eu estava aqui em Blackwater. Acabei por sair. Fui a Valentine porque queria ir à reserva a falar com os indígenas por causa de um assunto pessoal. Certo. Quando voltei para Valentine aparecemos os delegados todos de Valentine e o Sr. Marshall Jack Leaf e dizem-me que há uns homens que estão a tomar a minha cidade de assalto e que dizem que Blackwater é deles e que eu não sou bem vindo por aqui. Como deve calcular. O que são essas pessoas? 2-0 ao Sr. Jamal. Olha aqui está o Sr. Zé. Então Sr. Zé. Preciso de ajuda. O que é que se passa? Diga, diga. A caminho de Valentine dispararam-me uns 5 ou 6 tiros. Vamos lá. Vala tight? Sim. Em que zona Zé? Há dois minutos daqui a passar um rio. Está a ver aquele moinho na linha do comboio ou lá o quê? Sim. Sim. Do outro lado da linha? Sim. Depois da ponte? Sim. Aperta a ponte. Certo. Ando there ou vamos. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto é um edifício novo. É a voz in game sim. Como é que é negro? Por que não estás bem? Aqui há uma maneira de descer. É por aqui. Vamos lá. A loja dos 5 centavos. O que é isto? A loja dos 5 centavos. Estou muito a norte. Não faço a mesma ideia. Se a gente foi pela ponte não os apanham. Tem que ir para baixo Vamos para baixo da ponte Vamos para baixo da ponte Anda Calma Daryl, por aqui Calma Redemo sim Atenta agora Parece que já se fizeram um monte Onde é que foi seu Zé? Foram daqui do Maia Depois voltei para trás Que eu estou com algum dinheiro Eu fui vender a minha caça E não arrisquei Richard, isto já tem acontecido várias vezes Pois eu sei, vamos lá Eu não vou descansar enquanto não apanha esses homens É para foda Esta parta Daryl Foda-se Não vês para onde é que andas? Desculpe, Sr. Marshall Esparta Este gajo Não vês para onde é Não vês para onde é Nada, só uma outra vez Ainda não morreu Claro que não Vai demorar ainda Tem que ser em RP Do Jamal A loja dos 5 centavos do Jamal Nem sabia que o Jamal tinha uma loja de 5 centavos Parece-me limpo Sr. Zé Pois, eu mal passei a lixo Entrou o início da ponte e o moinho Comecei a levar tiros e voltei para trás Conseguiu ver como é que eles eram? Não, não, era um tiro da rapita Isso sem eu Certo Bem, darei ele andar ali Agora como eu tenho um pouco de dinheiro Que eu fui vender agora a arma dele Com as minhas carras Vem lá Sr. Zé Eu quero matar o Rei de Sardem em RP Mas tem que ser como deve ser Então Não encontrei ninguém Pois, vamos até Valentine Vamos lá Sr. Zé Por aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eles devem nos ter visto a ir para lá e bazar Impossível mesmo Cuidado Eles foram dispararam umas 5 ou 6 balas de rapita E onde é que isso foi? Foi naquele... Olha, estás a ver? O... O... Foi na estação, homem Foi na estação, aquela a seguir à ponta Aquela que passa à ponta do Blackwater Sim, sim Continua a haver assaltos aí Oh Sr. Dados, veja lá Oh Sr. Dados, veja lá e tenha cuidado Nós vamos atravessar para o outro lado Está bem, sem marcha Bem, vamos lá Vamos para a Equata Precisa de ir ali à morçaria Então passa lá Como é que é André? Tá, temos que fazer aí um certo patrulhamento Se não Isto vai ser complicado A gente nunca vai chegar lá há tempo Bem Sr. Zé, nós vamos de volta para Blackwater Se virmos alguma coisa Nós dizemos Está bem Vou aviar Obrigado Andá lá, devil Oh Sr. Capitão Sr. Marshall Não, mas tenham cuidado Que aparentemente andam uns ladrões Ali na zona da ponta Qual ponto? Qual ponto? Ali Na ponte que atravessa para Blackwater Ah, ok É não há pouco vindo lá Pois, o Sr. Zé disse que houve uns homens que dispararam para ele aí nessa região Bem, Sr. Marshall, é verdade Eu já entreguei uma coisa ao Sr. Lima Que seria do seu interesse Qual é que é a coisa? Só para a questão do transporte de mercadoria Para a parte de mercadoria Ah, certo Certo, certo É o roteiro Está bem Está bem Está bem Está bem Sr. Capitão Diga-se O Tenel é para mim também Para com licença Para si não Adeus que valeu é Eu dei-lhe 5 dólares para me arranjar uma licença Naificação Ai, pois é Ai, do caralho Espero que eu agora não tenha isto comigo Deixei lá em Routes Que eu tenho tanto a ficar em Routes Bem, espero por si em Blackwater Ah, sim, senhora Bem Vamos lá, então Olhos bem abertos, miúdo Se alguém disparar para nós Ou somos nós ou são eles Vamos Exato É fixe Já No RP aqui É muito nice Eu prefiro o RP aqui Do que o RP No No GTA Agora nem consigo Estar concentrado Com a cena do gato Jesus Christ Caralho Também tenho que Arantecer tudo Neste momento Devem estar para ir Um stunner e tal Vamos para lá Anda Bard's Crossing Isto era o acampamento do Arthur Aqui ao Pedro Lembro-se Lembro-se Não vejo cá Ninguém Não sei o que é que o Zé da Abba ia dizer Cavalo ali à frente Cuidado É um burro E está domado Não está domado Não É um burro Sozinho Disse o que vocês tinham que ver no final Muito desespero, extremamente Quem é este senhor? O Sr.Dutch? É o primo do... Ah, o Sr.Dutch. O Albert. Não encontro ninguém. Sim, Sr.Dutch, eu também não vi ninguém. Estranho mesmo. Os homens, se estiveram por aqui, foram-se embora. Mas pelo que eu ouvi dizer, era aqui que assaltavam. Sim, é. Mesmo aqui nesta região. Nesta ponte. Mas devem ter percebido que o Sr.Zé vinha para Blackwater tentaria chamar a delegacia e bom. Desapareceram daqui. Puseram-se a monto. Então vou ter que estar atento em Valentine's. É, Sr.Dutch, se virem pessoas estranhas em Valentine's a chegar, já sabe. Eu também vou estando atento a esse movimento em Blackwater. Eu devido que as pessoas que estejam a fazer isto sejam pertencentes tanto a New Hanover como a West Elizabeth. Muito provavelmente são homens de Rhodes. Mas bom. Estamos combinados. Certo. Se vir alguma coisa é o primeiro a saber. Certíssimo. Obrigado Sr.Dutch. Quem é a tua repeater? Pois exato. Bem, parece que na minha viagem que tive de um dia e meio alguém forçou a entrada do armário ali da delegacia e bem, ficámos sem os repeater ficámos sem sem os revolveres. Ficámos sem tudo. Certo. Eu depois vejo o que é que posso fazer. Vou ter que pedir ao Tommy para fazer mais armas. Vamos lá. Pá, estávamos à procura daqueles gajos porque os gajos assaltaram ali aquele gajo. Já. Já te digo, peraí. Espera aí. Espera aí. Tchau. 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 Póquemam. Laia Ivo, levo copy r leather. TenhoPop. live de ontem. Já vou ver essa situação. Por acaso, não vi nada disso. É possível, talvez tenha sido por causa do Pokémon ou uma coisa do género, eu não sei Ou do Naruto Eu consigo ver, depois não sei Bem Daryl Diga, diga Eu vou descansar, de qualquer das formas À noite, ele está por aí Eu também Falarmos com os homens Sim Então vá, até já Até já, diga Marshall Até já O Paulo é o i7, eu penso que o Dream está ok Pronto, a malta, olha, eu... Pá, não estou a fazer isto já, não estou com a cabeça, honestamente Estou um bocado preocupado com ele Tipo, não, pá, não Volta à noite É o melhor Volta à noite Tipo, pá, depois digo fechar a novidade da tela Tá bem? Obrigadíssimo, meus putos Pá, a gente vê-se logo à noite Pá, a gente vê-se logo à noite